Com 17, o versículo 15 fala assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Como é lindo a gente ter um Deus que se preocupa mesmo em nos livrar do mal, em nos proteger daquilo que é ruim, mas no mundo, porque é aqui que a gente está. E a gente realmente precisa lembrar disso, quando a gente reza ao Pai Nosso e a gente pede a Deus que nos livre do mal, é que Ele nos livre do maligno, das coisas que estão ali para nos deixar para baixo. E quando a gente pede, Deus atende, porque é tudo que Ele mais quer. Mas a gente precisa de atenção antes de mais nada, porque muitas vezes a gente está no mundo e se mistura com o mundo. A gente esquece de desempenhar o nosso papel como cristãos de ser sal e luz, de dar brilho, de dar tempero, aquele tempero bom, aquele momento especial. Agora, se a gente vai com atenção para qualquer situação, a gente pode ser sal e luz. A gente pode ser presença viva do Espírito Santo que habita em nós, para fazer a diferença na vida de quem cruza pelas nossas vidas. E é assim que a gente se sente bem e pleno, é assim que a nossa vida fica cada vez melhor. Certo?